Boa mais que a virão, dizem que o seu amor, sobre o gosto do inferno, vai trair o farido, entre na lua de medo Dizem que o seu amor, sobre o gosto do inferno, vai trair o farido, entre na lua de medo Dizem que o seu amor, sobre o gosto do inferno, vai trair o sucesso, vai trair o farido, entre na lua de medo Dizem que o seu amor, sobre o gosto do inferno, vai trair o sucesso Tchau, tchau.